Papelaria e Livraria Globo, volta às aulas é na Globo. Aqui você encontra tudo em material escolar, mochilas, cadernos e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. E à vista com descontos especiais. Nossa equipe está pronta para atender você com rapidez e eficiência. Volta às aulas com tudo novinho, é mais barato com a turma do Globinho. Na calçada da fama, venha conferir. Papelaria e Livraria Globo, a mais querida. E nesse período de pandemia e comércio fechado, a Papelaria Globo, pensando em você, cliente e amigo, está com delivery. Faça seu pedido e levamos no conforto de sua casa. Ligue ou nos chame pelo zap 985018619. A mais querida papelaria da cidade está junto com você na luta contra o coronavírus.